Hey pessoinhas do meu cor e coração, tira de buenas com vocês? Bom minhas pessoinhas, neste conteúdo eu estarei disponibilizando 5 gravadores super escalais pra vocês poderem estar usando pra gravar seus vídeos e até mesmo pra disponibilizar. Bom, eu também queria muito agradecer a vocês, tá bom? Pelos 742 inscritos no nosso canal. Vocês são muito perfeitos, vamos ver se a gente consegue bater a metinha de 750. E amores, eu queria pedir desculpa pra vocês, tá bom? Por quê? Esses dois vídeos aqui estavam sem comentários, tá bom? Não tinha nenhum. Mas gente, foi o YouTube, tá bom? Todo mundo comentou, tá bom? Porque eu comentei no vídeo da diária da Camila pedindo pra ela comentar nos dois vídeos aqui, nesses dois. Ela falou que já tinha comentado nos dois. Aí ela falou assim que tinha comentado, acho que fazia uma hora e tudo mais, tá bom, amores? Depois, gente, eu tive que fazer alguns ajustes lá no YouTube Studio, tá bom? Tive que fazer algumas alterações e tal pra tá dando, pra aparecer os comentários desse vídeo aqui. Não apareceram todos, tá bom? Apenas 5 que comentaram depois da atualização. E esse vídeo aqui, eu infelizmente não consegui. Então, esse vídeo que eu tô gravando agora, eu já vou fazer alterações quando tiver enviando, pra enviar e vocês já poderem comentar e tal. Bom, pessoinhas, eu queria muito agradecer a vocês pelos 1045 seguidores no Instagram do nosso canal, tá bom? Se não for pedir muito, eu queria pedir pra vocês seguirem, tá bom? Pra gente bater 1050, tá? Eu também queria agradecer a rei.isabela009 Essa linda tá curtindo todas as minhas fotos, ó, vocês podem ver. Todas mesmo, tá bom? Quando eu fui ver aqui, ó, nesse coraçãozinho aqui, tava com mais de 100 notificações, tá bom? Então, muito obrigada, Flor. E hoje eu coloquei pra vocês essa fotinha aqui, ó. Essas duas super fofinhas, tá bom? Então, se vocês ainda não viram, corre lá ver que tá muito legal. E eu coloquei esse story aqui, perguntando assim, amores. Que tipo de... Ó, e que vídeo vocês querem para hoje? Personalizando ou disponibilizando? E, gente, deixa eu ver aqui, ó. Teve 6 votos para personalizando e 7 votos para disponibilizando. Se tivesse mais um voto para personalizando, aí eu ia decidir e tiro mais. Mas como não teve, eu vim trazer disponibilizando os 5 gravadores kawaiis pra vocês. E eu também coloquei esse outro story aqui, agradecendo a rei__coreia, tá bom? Muito obrigada, Flor. Também peço pra vocês seguirem meu Instagram reserva rei.igresa E meu Instagram de rosto, luis__vicentim Que pode ser que eu coloque algumas fotinhas do meu rosto. Agora, sem mais enrolação, e vamos começar. Bom, minhas pessoinhas, os links de todos os gravadores vão estar aí abaixo na descrição Indicando qual gravador é qual gravador. E, gente, esses gravadores nenhum foi eu que fiz, tá bom? Porque eu preciso do APK Store Pro pra tá fazendo. E eu não tenho o APK Store Pro, precisa ser o Pro. Se não for o Pro, não dá pra fazer gravador. Bom, pessoinhas, o primeiro gravador que eu vou tá disponibilizando aqui pra vocês É esse gravador aqui, ó. Gravador de pãozinho kawaii, tá bom? Os créditos vão para o canal da Rei da Noni, mesmo que não foi ela que fez. Bom, amores, eu estou usando o gravador de pãozinho kawaii, tá bom? Que eu peguei ontem porque eu amei, ó. É esse aqui de pãozinho, muito fofo. Com esse pacotinho de bala aqui, que é o pincel, tá bom? E, bom, o link dele vai ser o primeiro link que vai tá aí na descrição. Bom, amores, os créditos desse gravador vão para o canal da Rei Docinhas. Eu não tô conseguindo ativar o sininho do canal dela porque ela colocou que o conteúdo é para crianças, então eu não tô conseguindo, tá bom? Mas eu não sei quanto tempo faz que ela disponibilizou esse gravador, tá bom? Eu vou procurar aqui e já volto. Esse vídeo aqui, ó, há um mês que teve 530 views, parabéns. Que foi disponibilizando 10 gravadores kawaii, tá bom? Então bora lá ver esse vídeo dela. Aproveita pra se inscrever que o canal dela é maravilhoso. E também aproveita pra ajudar ela a bater 140 dananinhas. Bom, pessoinhas, o segundo gravador é o gravador de Starbucks muito, muito, muito maravilhoso, tá? Esse foi o gravador de Starbucks mais maravilhoso que eu já peguei na minha vida. Os créditos desse gravador vai para o canal da Lala Avaquim. Bom, pessoinhas, o gravador é assim, ó, vou mostrar pra vocês. Você entra, ele é assim, muito, muito, muito maravilhoso. É da Rei Nutellas, tá bom? Mas eu peguei no canal da Lala Avaquim. E por isso que eu vou estar deixando os créditos para ela, tá bom, amores? Amores, olha aqui como que é maravilhoso o gravador de Starbucks. E quando você começa a gravar, essa camerinha aqui que tá aqui some, tá bom? E o pincel é essa florzinha muito, muito maravilhosa, tá bom? Que eu amo demais essa florzinha, ó, meu, tá na cor roxa, tiro mais. E esse gravador é muito maravilhoso. Bom, pessoinhas, como eu falei, os créditos vão para o canal da Lala Avaquim, tá bom? Eu não tô inscrita porque eu não curto a Avaquim, tá bom? Eu não gosto muito. Eu acho até legal, tá bom? Mas, sabe, não é tipo assim o meu tipo. E por isso que eu não tô inscrita, tá? E meus amores, os créditos vão para ela, tá? E bora lá ajudar ela a bater os 2.290 inscritos. E amores, eu também não tô inscrita porque eu pesquisei gravadores de Starbucks e apareceu dela, tá bom? Era o único link que tava funcionando pra baixar, porque nenhum tava funcionando, tá bom? Então, os créditos é para ela, tá? Vai lá se inscrever no canal dela, tá bom? E esse gravador de Starbucks vai ser o segundo link que vai estar aí na descrição pra vocês, ok? Bom, o terceiro gravador que eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês é o gravador de Waffle. Os créditos vão para o canal da Hey Angels, tá bom, amores? Bom, amores, o gravador de Waffle é assim e quando você começar a gravar esse negocinho, essa bolinha aí, vai estar cinzando de cima do gravador de Waffle, tá bom? E o pincel é esse Wafflezinho bem pequenininho, tá bom? Que o meu tá assim, rosinha, tá bom? Então, espero que vocês gostem dele também, tá bom, amores? E, gente, aqui vocês podem ver como que é a capinha dos gravadores, tá bom? Caso vocês não gostam assim da capinha de Waffle, pra vocês não pegarem, tá? Bom, beçainhas, como eu falei, os créditos vão para o canal da Hey Angels, tá bom? Ela acabou de bater 5 mil inscritos. Eu não fui inscrita porque eu nunca assisti algum vídeo dela, tá bom? Eu só vi mesmo pra estar podendo pegar o gravador de Waffle, tá bom? E é isso, amores. Mas como eu gostei bastante das capas de vídeo dela, dos banners e de Trio Mais, eu vou estar me inscrevendo aqui, tá bom? Pra ela já ir no rumo aos 6 mil inscritos, tá? Aproveita, vai lá dar uma passadinha no canal dela se vocês ainda não são inscritos. E, amores, esse gravador de Waffle Kalai vai ser o terceiro link que vai ter na descrição, ok? Bom, o quarto gravador é o gravador de Cupcake Kalai, muito, muito fofo, tá bom? E é super Kalai mesmo, tá? Não tem nada de Tumblr, tem olhinho e tudo mais. E, bom, os créditos dele também vão para o canal da Hey Angels. Amores, é esse aqui, o gravador, tá bom? Vou entrar pra mostrar pra vocês. Olha como que é fofo. Ele é assim, não tem nada em cima, tá bom, amores? E aqui é o pincel dele, ó. Muito, 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 hiper maravilhoso, tá bom, amores? Bom, como eu já falei pra vocês, os créditos do gravador de Cupcake Kalai também vão para o canal da Hey Angels. Eu peguei dois gravadores no canal dela porque eu não consegui resistir a esses dois gravadores super kawaizinhos, tá? Bom, pessoinhas, o quinto e último gravador é o gravador de satélite com coração. E os créditos vão para o canal da Relavine. Esse gravador de satélite com coração, o gravador aqui é menor que o pincel, tá bom? Mas, mesmo assim, é muito, muito, muito fofo. E, amores, ele é assim, é muito lindo. Vou colocar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele é muito, muito fofo mesmo, tá? Ó, gente, como eu falei pra vocês, o gravador é bem pequenininho, bem menor do que o pincel, tá bom? Mas, mesmo assim, eu gostei, tá bom? E por isso mesmo que eu peguei ele. Bom, como eu já falei, os créditos desse gravador vão para o canal da Relavine, tá bom? Eu não tô inscrita, tá bom? Mas eu também não vou me inscrever, tá bom? Porque só depois eu vou estar assistindo alguns vídeos dela, tá bom? Pra ver se eu sou fã mesmo. Mas, mesmo assim, vão lá se inscrever no canal dela, tá bom? Pra ela bater logo os dois casos de inscritos que tá muito perto. Então, pessoinhas, do mesmo que eu paro de coração, Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilhe para todos os seus amigos. Um beijo, bye bye!